Ter ficado nervosa. Ah, ficar nervosa não é um erro. Na verdade é, mas o erro não foi só ter ficado nervosa, não. Eu fiquei nervosa e a minha cola estava num papelzinho na minha mão. E conforme eu falava, imagina a cena, eu segurando um papelzinho e aquilo tremendo assim, ó, parecia que eu tava o quê? Me abanando de tão nervosa que eu tava. Todo mundo percebeu que eu tava nervosa, todo mundo percebeu que o papelzinho tava abanando. Aí eu tentava colocar o papelzinho na mesa, assim, pra dar aquela esticada de olho pra ver se eu conseguia ler, mas eu não enxergava a minha letra direito. Mas assim, ó, você vai levar papelzinho pra você colar, você passa o papelzinho do bom. Se não, utilize de verdade os slides. Já já eu vou falar sobre slides também. Porque o slide, ele é um roteiro, ele funciona como um roteiro. Mas não dependa dele, porque se pifar e aí você não souber as coisas, ó, ferrou com tudo. Por que que esse é um erro, né? Eu demonstrei todo o meu nervosismo, eu demonstrei o meu despreparo. Eu tinha me preparado tecnicamente, eu tinha estudado conteúdo, mas eu não tinha me preparado pra aquele roteiro em si, pra ordem das ideias que eu tinha elencado. E pior, eu não havia me preparado emocionalmente. Falar diante de um público, sem treinar e sem se preparar tecnicamente, é sim um erro. E eu sim já cometi esse erro. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.